Terceira é porta aberta Para passar a alegria É doce que a gente aperta Em lábios de fantasia É a sensação mais certa Que se sente neste dia Temos de voltar Foi tão bom cá estar Ficar que a galera Senhoras, senhores, estamos nos assuntos O teu de modo e firmeza Que mostrando a todos vens Não há terra portuguesa Que tenha o nome que tens Olá, bom dia a todos, amigos Um dos cantadores com o qual eu tinha mais receio de cantar Era o Tenrin Este cantador era experiente, cómico, perspicaz e atrevido Na primeira cantoria que fiz com ele Depois do sucesso da frontarra operária Tinha 18 anos Tinha 18 anos e ele 42 Portanto, era uma pequena com 18 anos E o Tenrin Foi na freguesia da Vila Nova Nas festas de São João Alguém anotou quase todos os versos Alguém anotou quase todos os versos desta cantoria Oferecendo-me uma cópia Mais tarde, ofereci a cópia dessa cantoria A um jornalista de São Miguel Manuel Melo Que a publicou no seu jornal Portanto, a praça principal da Vila Nova Estava à Cunha Todos estavam curiosos De verem o Tenrinho Humilhar-me com as suas cantigas Cómicas e atrevidas Porque, além da minha condição de mulher Era uma mocinha nova e inexperiente Estava nervosa Mas a ânsia de vencer Fez com que esta cantoria Ficasse para sempre gravada na minha memória O Tenrinho com o seu ar de gozo principiou Trelu, cantora bela A cantar faz bom amanho A cantar brinco com ela Como um gato com um morganho Vira-se a Trelu Cantor seja mais exato Com essa ideia não ganhas A ratinha foz do gato E ficas a assar castanhas Vira-se o Tenrinho Para cantar a muito ingrata E a cantar a um tesouro Todos sabem que a prata Val menos que o ouro Vira-se a Trelu Tu não tens conversa exata Esse assunto é tão pobre Todos sabem que a prata Val mais do que o cobre Vira-se o Tenrinho O garfo mais que a colher É a verdade antiga O homem mais que a mulher Qualquer um que o diga A Trelu agora aqui a dizer Eu já sabia que ele ia buscar o assunto Que o homem era melhor do que a mulher E de repente resolvi atacá-lo Não vales uma pataca Não penses no meu bem comum Um garfo sem uma faca Não dá jeito nenhum Vira-se o Tenrinho Eu bem sei que ela se eleva Seja em festa ou em bodo Já todos sabem que a Eva Desgraçou-me um todo A Trelu O Adão foi mais bruto Não se soube defender Porque aceitou o fruto Que a Eva lhe deu para comer Vira-se o Tenrinho A mulher não é valente A como Deus afirmou Ouviu falar a serpente E a Eva em tudo acreditou E a Angelina agora a recordar Eu fazia um enorme esforço mental Para responder de mediato A este experiente cantador Mas sabia que se passasse no teste Com o Tenrinho Adquiria a simpatia das mulheres E o respeito dos homens Há coisas que ficam para sempre Gravadas na nossa memória E esta cantoria foi uma delas Não sei explicar Como respondi tão rapidamente Não me tires a razão Diga ao povo o que quiser Mas o parvo foi o Adão Que acreditou na mulher Vira-se o Tenrinho Eu me queijo com razão Da mulher e da serpente Pois a Eva enganou o Adão E outras enganam a gente Vira-se a Trelu A mulher não é tirana Posso até jurar aqui Se a tua te engana Tu a que sabes de ti Como esta cantiga Parece que estava a conquistar o público Ouvi muitas palmas e risos Aos poucos O feitiço e estava-se a virar Contra o feitiço Diga-se o Tenrinho Não é isso que Deus quer Anda este mundo enganado Quem se fia na mulher Tem o caldo derramado E a Trelu respondeu Há mulheres que se consomem Pelo que têm o ouvido E quem se fia no homem Tem o juízo perdido A cantoria estava a chegar ao fim E o Tenrinho tinha-me dado Senhal para ser eu a dizer A última cantiga Mas parece que ele não estava satisfeito E voltou a cantar Vira-se o Tenrinho E estava para me calar Por coisas que eu ouvi Mas sabes que se eu parar Não é com medo de ti Vira-se a Trelu Eu não te falo em segredo Responde-te a cantadeira Para isto de mim não tens medo Eu sou da mesma maneira O Tenrinho responde Vou-te dizer, tens razão Não morro aqui à míngua Mulheres fortes todas são Mas já na ponta da língua Vira-se a Trelu Uma mulher deu origem Ao nosso Deus verdadeiro Foi Maria essa virgem Que salvou o mundo inteiro Quando a cantoria chegou ao fim O público aplaudia com entusiasmo E principiei a ouvir aquele grito Que para mim Era o sinal da vitória Desculpem amigos Mas já não aguentei-me só Isso é verdade Uma pequena A cantar Uma pequena a cantar Que não era fácil Naquela altura A cantar E viu ali que Quando a cantoria chegou ao fim O público aplaudia O público aplaudia Conheciais-me E o principiei a ouvir aquele grito Que para mim Era o sinal da vitória Viva a Trelu Viva a Trelu Amigos Isso Emissiona-me Emissiona-me Porque naquela altura Porque naquela altura Naquela altura A vida Das mulheres Não era fácil Hoje as mulheres Têm muitos direitos E ainda bem que os têm Mas naquela altura Não era fácil E esse grito Que a Trelu Sentiu Na Vila Nova Viva a Trelu Foi um grito De De liberdade Para as mulheres Uma pequena nova Com 18 anos A cantar Já com um cantador experiente Como o Tinrinho O Tinrinho Era mordaz E ela Deu-lhe a volta Isto foi Um marco Importante A partir dali Desta Primeira cantoria Com Na vida Da De Trelu O Tinrinho Sorridente E bem disposto Dirigiu-se a mim Cumprimentou-me E disse Parabéns rapariga Da forma como cantaste hoje Vais ter um futuro brilhante Nas cantigas Ao desafio Durante a cantoria Tinha reparado Num jovem Alto e simpático Que não tirava os olhos De mim Isso é A Trelu A dizer Mas não fiz muito caso No domingo seguinte Vi um rapaz Parado Na esquina Na esquina da rua Perto Da minha casa Depois Mais tarde Notei Que ele Estava a falar Com o meu irmão João Que veio ter comigo E me disse Está ali um rapaz Que quer falar contigo Pensei Que fosse Para me contratar Para alguma cantoria Ao aproximar-me dele Reconheci Que era o mesmo jovem Que na cantoria Da Vila Nova Não tirava os olhos De mim Reparei melhor Realmente Era um jovem Simpático Alto De cabelo Alourado E olhos azuis E estava nervoso E nem me deixou falar Começando por dizer O meu nome é Francisco Teixeira Borges Tenho acompanhado a menina Por todas as cantorias Gosto muito de ouvi-la E gostava De namorar consigo Fiquei surpreendida Com aquela declaração Assim tão de repente Mas realmente o jovem Era atraente Fiquei nervosa E indecisa Apenas disse Poderei voltar a falar consigo Mas só com a autorização Da minha mãe Naquele tempo Era assim Não havia muito tempo Para namorar No domingo seguinte O Francisco Tornou a aparecer E pediu a autorização À minha mãe Para namorar comigo E foi Assim Que ficamos Noivos Mas como ele morava longe O nosso namoro Era mais por carta Do que falado Ele escrevia-me Cartas Bonitas Mas um dia Descobri Que ele não sabia ler E que um amigo A que lhe escrevia As cartas Fiquei desiludida Por ele me ter encoberto Isso Por tanto tempo Mas não podia voltar atrás Porque Era muito conhecida E acabar com o namoro Seria um escândalo Eu gostava dele E com o tempo Esse pormenor De ele não saber escrever Deixou de ter importância A minha mãe Como era viúva Não queria muitos namores À volta da porta E com 20 anos Eu já estava casada Portanto Amigos Foi na Vila Nova Que A Angelina Conheceu este rapaz Que sentiu Que ele estava olhando Para ela Este Francisco Teixeira Borges E Não é como agora Que havia os transportes Que há Que a gente vai Para qualquer um lado Da ilha rapidamente Quem morava Numa freguesia longe Para ir para a outra Isso não tinha meios Nem burros Nem Nem nada Era difícil chegar lá Era umas cartinhas Que se escreviam Que chegavam lá De 15 em 15 dias E Em pouco tempo A Maria Angelina de Sousa A nossa A nossa Terlu Casou Sua mãe era viúva Ela com 20 anos Casou Com o Francisco Enfim Também Para ter alguma ajuda Era a vida Da altura E é assim Também Que termina O nosso terceiro Episódio Sobre Esta cantadeira Voltaremos para o quarto Com mais novidades De Maria Angelina de Sousa Oh terra hospitaleira Que o país Não tem igual Estás na linha primeira De dois terras De Portugal De Portugal Toda nagu Disse Libertuk